Quantas vezes você foi apresentado a alguém em poucos segundos que não fazia mais ideia no nome do fulano? Pois é, isso já aconteceu várias vezes comigo, imagino que com você também, e fica aquela situação desconfortável, onde a pessoa lembra do seu nome e você fica ali se desviando, usando um milhão de técnicas para não falar o nome da pessoa, mas fica aquela situação chata ali que você fica totalmente fora da sua zona de conforto. Então, nesse vídeo eu vou te ajudar com algumas técnicas para você sempre lembrar do nome da pessoa e não passar por uma situação dessa. Olá, se você é novo por aqui, meu nome é Ian Borges, eu sou estrategista de estilo de vida, empreendedor e nômade digital, e minha missão aqui é te ajudar a ter uma vida exponencial. Então, isso ia acontecer comigo direto, seja em eventos do trabalho para fazer networking, seja também em reuniões de família com aqueles parentes de segundo grau que você não via há anos, chegava. Nunca lhe vi. E estava todo mundo ali falando o seu nome, falando com você, e você naquela situação que eu não faço ideia de quem é essa pessoa. Mesma coisa quando um amigo seu cruza por você na rua, aquele camarada da escola que você não vê há 15 anos, ele fala, Ian, como é que você está? Pô, vocês começam a trocar ideia. E o pior de tudo, que se você não corta o mal pela raiz ali desde o início, você só vai piorando a situação, porque você mente falando, cara, eu lembro sim. Mentira. Como é que você está? Quanto tempo? Quanto pouco da sua vida e tal? Daí você sempre fica naquela saia justa utilizando técnicas como fala meu rei, olá querido, oi meu grande, fala amada. Ou você usa aquela técnica do telefone também, pô, anota aqui seus contatos e tal, bota seu nome completo. Ou a clássica do também, pô, deixa eu te adicionar aqui no Instagram, qual é seu sobrenome mesmo? Enfim, tem muita técnica aí, mas o objetivo é que você realmente lembre das pessoas e há exercícios, há técnicas para você conseguir memorizar de maneira muito mais fácil o nome da pessoa quando você conhece pela primeira vez, ou outras pessoas aí que passaram pela sua vida, mas que você hoje tem dificuldade de lembrar delas. E por que isso é tão importante? Simplesmente o som do nosso nome é o som mais agradável que existe no mundo. Segundo Shakespeare, não há um som tão doce quanto o som de um nome. E falar o nome daquele com quem conversamos cria uma conexão emocional e mostra o quão importante essa pessoa é pra gente. E no fim, memorizar o nome de uma pessoa é uma questão de educação e de consideração e cria uma excelente primeira impressão, porque nem sempre a gente vai ter uma segunda chance de mudar a opinião da pessoa em relação ao nosso respeito. Segundo Ron White, ex-campeão de memória nos Estados Unidos e recordista mundial de memorização de cartas, ele fala que uma das melhores técnicas é você fazer associações. Então, logo que alguém se apresentar pra você, uma das primeiras coisas que você deve tentar é fazer uma associação com uma pessoa, uma história ou algo marcante que aconteceu na sua vida. Por exemplo, se o nome da pessoa é Pedro, e vamos dizer que você deu uma topada uma vez muito forte numa pedra e arrancou o tampão do dedo. Então, só em fazer essa associação com uma história que foi marcante, doeu pra caramba ali naquele momento, você não vai mais esquecer a associação entre Pedro, pedra e essa situação aí que doeu pra caceta no seu pé. Então, isso já fica mais fácil você lembrar o nome. Outra técnica que nós somos muito bons de lembrar de cenas. Então, se você tiver dificuldade em fazer uma associação com uma imagem do passado, tente criar ali uma cena ridícula, bizarra, extravagante, desproporcional, algo que realmente seja marcante, ou então lembrar dessa pessoa, associar essa pessoa a uma outra pessoa famosa. Por exemplo, Jennifer. O nome dela é Jennifer. Aí fica fácil, né? Vamos pegar um exemplo diferente. Se o nome da pessoa for Vinícius Mendes, né? E você quiser associar com uma pessoa famosa, você pode lembrar, talvez, daquele Vini do mexe a cadeira. Aí você já cria uma situação bizarra, com um monte de cadeira voando, se requebrando ali na frente da pessoa. Então, isso vai ser uma cena que, com certeza, você vai lembrar pro resto da sua vida ali e associar essa pessoa. Outra técnica muito poderosa é você repetir o nome da pessoa pelo menos três vezes nos primeiros 60 segundos. E como que funciona isso? Por exemplo, ela se chama Clara. Então, você vai falar, Olá, Clara, tudo bem? Muito prazer, Clara, em te conhecer. E vai conversar um pouquinho. Aí depois fala, Clara, animal o seu projeto. Pô, parabéns mesmo. Muito feliz de te conhecer aqui. Enfim, você vai abordar de uma maneira natural. Tente não ficar uma coisa muito forçada de falar a cada cinco segundos o nome da pessoa. Mas tente repetir o máximo possível de uma maneira fluida. E se for um nome difícil que você não entendeu ali o sobrenome do cara, principalmente se for gringo, peça pra soletrar. Sem problema. É mais uma forma de você memorizar ali e saber os detalhes. Então, se o nome do cara é Mark Stausner, aí você fala, Caramba, Mark, seu nome é com C ou com K? E soleta pra mim o Stausner porque eu não entendi muito bem e tal. É uma forma de você, assim, ter ainda mais clareza e mais um tempo aí pra memorizar o nome da pessoa. E por último, se realmente você quer memorizar o nome da pessoa num evento de networking que você conheceu uma galera, aí você vai e tenta adicionar essa pessoa no LinkedIn e nas redes sociais que forem relevantes pra você. Chega no final do dia, você vai lá, anota num papelzinho, num caderno de contatos, o nome da pessoa novamente, qual a intenção que você tem de tê-la na sua rede de contatos, porque assim você reforça ainda mais a oportunidade de não esquecer essa pessoa aí, o nome dela no futuro. Mas, Ian, não vou ficar conseguindo fazer todas essas associações ali no calor da apresentação da pessoa. Então, como tudo na vida, é uma questão de treino, é uma questão de prática e quando você menos perceber, seu cérebro vai estar fazendo essas associações de maneira automática e inconsciente. Mas, Ian, eu tentei todas essas técnicas e ainda não consigo lembrar o maldito nome da pessoa. Não tô lembrado, não. Cara, relaxa. Tem sempre a técnica mais básica de todas que é a transparência e você falar pra pessoa, cara, eu esqueci seu nome. Você pode repetir pra mim, por favor? Então, segue aqui o desafio. Durante uma semana, eu vou te desafiar a utilizar essas técnicas pra lembrar o nome de pessoas novas aí que você seja apresentado e me fala aqui nos comentários se funcionou, se te ajudou a lembrar o nome da pessoa, se hoje você tá passando menos perrengue, situação aí de saia curta e esquecendo o nome das pessoas ao seu redor. Então é isso. Espero que tenha curtido essa dica, lembrar o nome das pessoas é fundamental, é uma forma de você respeitá-la, de torná-la especial. A gente ama ouvir o nosso próprio nome, então faça isso de forma empática para o outro. Esse curtiu, dê o seu like, deixe seu comentário aqui embaixo, compartilhe esse vídeo com uma galera e se você curte hacks com essa pegada aí pra mente, pra corpo, pra alma, me segue lá no Instagram porque eu venho falando diariamente sobre essas técnicas aí que vão te ajudar a viver uma vida mais exponencial. E se você gosta de vídeos com essa pegada, dá uma olhada aqui no canal porque eu venho falando muito desse conceito de reinvenção do estilo de vida pra viver com mais sentido, liberdade e qualidade. Beleza? Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho